E aí, gente, olha, já seco, aquele lá, ó, que eu tinha mostrado pra vocês, se lembra? Prontinho, o loiro perulado. Já, já, mais foto. Cabelo vai dolguinho, gente, não cai, não desmancha, olha aí a garota, ó, tá fotografando, e as ondas estão lá. Sambuca no piloto, e a gente mandando ver o ré. Vamos nessa. E aí, Rabel, tô te vendo, tô vendo vocês dois agora. Dá uma piscadinha com o outro, cara, é seco, caralho. Mais uma. Ai, adorei, não vai lá, sim. E o in de novo, por favor. Paty, tenta levantar e levar no rosto dela, por favor. Na horizontal. Eu escolhi com muito carinho pras meninas, espero que vocês gostem. O Felipe também escolheu as dele, tá ficando muito bonito, a gente tá fotografando junto aqui hoje. E logo vai estar disponível pra vocês, pra comprarem, pras lojas pra revendedores. Então, espero que vocês gostem, porque tá lindo. É. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Obrigado.